Salve, 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 rapaziada do YouTube. Eu aqui, no FPS, estou com VKS Walter White, mais conhecido como Polo Esquizo nas redes sociais. E nós, hoje, vamos fazer dois radiantes contra cinco pratas. Sim, pode parecer uma ideia inovadora. E ela realmente é. Se inscreva no canal e... O like. O inscreva e o de like pode ser um pouquinho mais. Se inscreva no canal e dê like imediatamente. Nós, os dois radiantes, iremos usar 60 FPS, exatamente. Nossa. Ah, você está me zoando. O cara é diamante, cara. O que é esse cara aí? Sai, seu filho. Ele está sendo inteligente. Meu Deus, ele está... Meu Deus, mano, ele quase de bravo. Calma, a gente tem que definir uma compra. Eu acho que Heine é melhor que Jet nesse bagulho. Calma, acho que Sage, Sage, Sage. Mano, 60 FPS, quem joga, tá, gente? Parabéns. A Raze não tem paciência. Meu Deus, polo do céu, o que é isso aqui, cara? É muito ruim, rapaziada. Vai chorar. Escai, Nilba, Nilba, Nilba. O último jogador. Passou, passou, vai. Olha, esse ninguém aí, ele é suspeito. Se ele começar a matar, a gente fica a ele. Porque ele falou que era diamante e vai estar numa conta prata. Mas eu não sei. Olha, se ele era diamante e está numa conta prata, manda ele embora, mano. Meu Deus do céu, velho. Que impossível isso, cara. Fudeu, tu cara, ele joga aqui. Não. Calma, 3 de 2. Peguei, peguei, peguei. Todo dia tem uma merda. Vamos embora, vamos embora, mano. É muito ruim. Tem o saci lá, né? Cara, o saci tocou participar do nosso desafio. Pega o EI e vaza, mano. Eu estou enxergando o Costa, mas não sei quanto tempo eu vou demorar. Meu Deus do céu, eu fui amassado. Ele vai pegar... Ai, meu Deus do céu, mano. O que é isso? O Prata me... O Blinderou da terra, mano. O chef está torcendo para o saci, mano. O chef está torcendo para o saci. Mano, não é muito difícil. Oitenta aí. É a reina. Ah, é a reina. Tem bug. Boa. Tem outra aí. Boa. Cima do bomb. Ah, não. Eu tenho res, velho. Vamos ruxar, nós dois. Meio. Cara, o jogo fica muito feio, gente. Eu estou quase tendo um derrame. O saci é muito bom, velho. Quebrou? Quebra, quebra. Eu não consigo. Eu estou sem bala. Aê, saci. O saci virou o stromal. Na troca de lado, vamos voltar o FPS para o normal, ver se a gente consegue virar. Estou de guarda de novo. Estou cego, estou cego. Estou cego para caralho. Estou cego. Ah, mano. É o Otsuka, velho. Ah, mano. Que que é isso? Se esse cara joga assim no Prata, por que ele é Prata? Minha, como que calma, cara? Ajuda, ajuda. Opa, o gol. Opa, o Prata é bom de Zeke, mano. Meu Deus, o saci virou a cabeça. Ai, tem Cell. O céu. Por que ele tentou me dar o tapa-dash? Eu vi. Que? Mano. Mano, eles estão... Não, não, não. Ninguém usa habilidade no Prata. Rapaziada, lembrando que a gente está zoando. Me cura, me cura. Esse cara está manganando melhor que ele, cara. Oh, o suca! Oh, é o 5K, meu Deus. Não, 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 não. O que é isso? Cara, eu não consigo jogar, velho. Isso é o Polo contra 5 Prata. É isso o vídeo, mano. Esquece eu. Sai, faca não! Mano, vem nessa. Eu dei o Insta-Rez, mano. Nunca viu essa. Não, velho. Eu não gostei, velho. Toma, pega a Wanda. O que eu estou parecendo? Faz Colet-2. Não, eu chupo. Vamos pegar TP? Não, vai lá. O cara vai bangar. Sai, sofa! Eu estou saído! Ai! Que isso? Eu sou assim mesmo! Bota 240 agora. Nossa, parece outro jogo, velho. Mano, está muito liso, né? Olha isso, cara. Juro, dinheiro é a praga do ser humano. Ninguém merecia jogar 60 Hz, mano. Que isso? Olha que liso. Cara, dá vontade de andar no mapa. Olha isso. Vou fazer todos os dias isso. Quando jogar uma partida, você vai entrar no resto e uma 240. Pô, agradecer, né? A vida que você tem. A direita é a minha. Que isso? Era o Docs? Meu Deus, olha que gostoso! Ah, mano. Esse prata não é prata. Esse prata não é prata. Olha o Aladim. Aladim, que ouviu? Parasite. Um inimigo restante. Vamos! Você matou 29, eu matei 8. Um prata e um radiante contra cinco prata. Recado dado. Olha o bomb. Olha o debaixo do bomb. Você lutou bem. Cai, cai. Nilva. Mantei, dá cover. Aqui na caixa, posição dos deuses. Ah, eu vou subir no bomb. Fundo! Vou fechar o bomb. Mano, que que é isso? Muito diferente, rapaz. Era papo burrato. Ó, do vanguarda. Parede, parede, parede. Bola de um merda. Voltando. Eu não posso. Tô vendo o bomb ainda, mano. É seu, é seu. Isso é muito diferente, rapaz. Era papo burrato. Tá, ó. A gente vai entrar no bomb, só que a gente vai paredar as costas. E aí a gente come o bomb, que a gente vai ganhar deles. Tá. Eu tenho outra ideia, caso isso der errado, tá? A gente vai pegar kill e ficar rodando. A gente nunca vai entrar no bomb pra ficar encurralado. A gente vai fundo, mata um, volta meio. Volta fundo, tá ligado? Chato pra caralho. Paguei uma. Mano, não dá, velho. Caralho, o que que a gente... Mano, ó. Oh, cavou, cavou. Abre ruca na mira. Que isso? Olha o cara dando trastal. É só me peitar, velho. É só me peitar. Saci mandando sem medo. Nossa. Caralho, saci sem medo nenhum. Que falta de respeito! Cara, isso aqui eu acho que não dá nem pra postar, né? Não, tô zoando. Vai ser isso aqui, fulano. Pazera, obrigado a quem participou. E ninguém, vai tomar um. Valeu, gente. Vou expulsar todo mundo aí, mas nada pessoal. Mano de palmo. Valeu. Tchau, tchau.